Um grave acidente aconteceu na madrugada deste sábado, dia 7, após um carro bater na traseira de um caminhão na rodovia Dr. Paulo Lauro, SP-215. Um soldado de 19 anos da Academia da Força Aérea de Pirassununga morreu. Segundo a polícia rodoviária, o acidente ocorreu no quilômetro 88, no trecho entre Porto Ferreira e Santa Cruz das Palmeiras. Ainda de acordo com a polícia, a vítima estava no banco de passageiros quando o veículo atingiu o caminhão carregado com cana-de-açúcar. Com a batida, o soldado que havia acabado de se formar morreu na hora. O motorista do carro foi socorrido e não corre risco de morte.